Salve, salve, galera! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. E hoje, galera, eu vou ensinar como fazer um cartão do Dia dos Namorados super criativo. Então vamos lá, rapidinho. Um papel vermelho, eu medi ali 15 centímetros. Pode ser uma cartolina, eu achei aqui um tamanho A4, né? Papel vermelhinho. Pode fazer a cor que vocês quiserem. Aqui, eu vou medir 7 centímetros. Note que eu fiz a linha um pouquinho passando, que eu vou fazer mais outra medida ali, né? Então, aqui, 15 por 7, esse retângulo. Agora, vamos fazer outro aqui. Vou fazer uma fita, né? Com 3 centímetros. Com 15 por 3, ó. Medir ali. Vou riscar aqui. Nós só vamos usar esses dois pedaços, né? Esse com 15 por 7 e o outro 15 por 3. Agora, vamos recortar. Ó, bem tranquilo. Recortando ali aquelas linhas. A gente começar a modelar o nosso cartãozinho. Um cartão bem simples, mas bem legal, né? Bem criativo. Aí, dá tempo aí de fazer rapidinho, né? E dá para o teu namorado ou para a tua namorada, valeu? Beleza, ó. Nesse pedaço que é mais fino, eu vou arredondar uma das pontas. Só uma ponta, hein? Que vai ser o nosso puxador. Ó, deu uma arredondadinha ali, né? Beleza. Agora, nós vamos ter que fazer uma valeta ali no meio. Aqui, ó. Tem 3 centímetros. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar, ó. Eu vou colocar aqui certinho, ó. Do 0 ao 7 centímetros. Vou dividir o meio. 3,5 ali, né? Ó. Vou fazer só um risquinho aqui. Agora, como esse aqui é com 3, eu vou fazer a valeta com 2 centímetros. Então, eu coloquei ali em cima do tracinho que eu fiz. Vou medir 1 centímetro para cada lado, ó. É bem tranquilo, tá vendo? Não é difícil. Se é com calma aí, vai conseguir fazer, né? Beleza. Agora, vamos riscar. Já fiz ali a marcação dos 2 centímetros, né? Vou riscar aqui, ó. Risquei dos dois lados. Um dos lados, eu ia falar uma das pontas. Um dos lados, a gente vai fazer redondinho também, ó. Vou fazer esse lado aqui meio arredondado. E o outro, eu vou fazer retinho. Beleza? Então, tá show. Agora, nós vamos recortar. Galera, eu já vi esse cartãozinho em outra rede social. Só que lá, eles não ensinam o passo a passo, né? Aí, eu achei tão interessante, tão legal, que resolvi trazer o passo a passo para vocês. Então, ó, com uma tesourinha, essa tesourinha de cortar unha, eu fiz um buraquinho ali no meio e depois recortei. Olha lá, ficou bem certinho. Agora, vamos virar o contrário, né? Para não parecer aquelas marcas de lápis. Então, beleza. Ó, cortei essas duas partes. Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Um EVA. Pode ser da cor que você quiser. Eu achei legal esse com glitter, né? Ele já vem assim. Do outro lado, ó. Do lado de trás dele. A gente, do lado liso, né? Eu vou desenhar um coração. Ó, fiz um coraçãozinho com lápis. E no meio, eu vou dividir, né? Vou fazer aqui, ó. Para cá, para cá. E terminando ali no meio, olha lá. Ele vai ser um coração partido. Beleza? Agora, eu vou recortar. Ó, eu vou recortar direitinho o coração. Lembrando que eu fiz por trás, né? Ou a parte de cima lá também. O cartãozinho, eu fiz tudo. Risquei na parte de trás. Depois, virei. Aqui, ó. Separei o coração. E agora, a gente vai colar, né? Essas duas partes aqui, ó. Para ele emendar. Beleza? Então, ó. Agora, vamos montar, né? Então, eu vou colar primeiro. A primeira parte do coraçãozinho, ó. Eu vou colar aqui nessa parte retinha. Ó. A outra parte redondinha está do outro lado. E depois... Agora, a gente vai ter que montar a outra parte. Então, uma parte eu já colei. A outra, a outra parte do coração, eu vou colar nessa... Naquela parte ali mais fina, né? Então, ó. Já coloquei ele, posicionei. Eu estou usando, galera. Para fazer... Para colar o EVA no papel, aqui, ó. Note que a parte reta, eu deixo com a redonda. Tanto de um lado, quanto do outro. Então, a cola que eu estou usando, que eu usei, foi uma cola para... É uma cola... Não é cola de isopor. É uma cola de silicone. Beleza? Eu nem sei se a outra normal dá certo. Aqui, ó. Eu vou fazer... Quer ver, ó. Eu vou colocar aqui. Vou colocar bem centralizado ali. Eu fiz duas guias. Eu peguei dois pedacinhos de papel, ó. Vou colar um aqui. Não vou colar ali muito... Muito justo, né? Vou colar ele mais um pouquinho para baixo. E na parte de cima também, ó. Só para depois que a gente vai colar um papel aqui por trás. Para ele ter tipo um trilho, né? Para ele não ficar escapando. Beleza. Vamos lá. Aqui, ó. O papel branco que eu vou usar no fundo é esse aqui. É um papel branco comum. Uma folha comum, né? Papel sulfite. Eu vou medir 14 por 6. Eu vou fazer menor. O outro tem 15 por 7. Esse eu vou fazer 14 por 6. Ó. Risquei. E agora eu vou recortar. E nós vamos fazer o fundo, né? Então, ó. Com cola branca, cola de papel normal. Cola comum. Vou passar aqui. Ali, ó. Eu passei um pouquinho a mais aqui, ó. Não pode passar não. Porque senão pega a pontinha, né? E vou colar, ó. Colei já com a fitinha ali dentro, né? Beleza. O resto da cola aqui, ó. Passei o dedo, tirei. Beleza. Ficou bem coladinho. Agora, ó. Ele vai fazer esse movimento. Então, o que a gente tem que fazer? Colar a outra parte do coração. Nessa barrinha aqui, né? Então, vai ser mais ou menos aqui. Beleza, ó. Posicionei ali. Vou passar a cola. Lembrando que essa aqui é uma cola de silicone. Pode ser cola quente, né? De repente, até a cola comum. Eu não sei se vai... Ela vai demorar mais pra secar. Ali, ó. Colei. Posicionei ali direitinho. Esperei secar um pouquinho, ó. Ela vai ficar... Vai fazer esse movimento, né? Vai encaixar. Na hora que puxar, ele tem que encaixar aqui. Então, tem que deixar... Esperar um pouquinho secar. Beleza. Vou esperar secar aqui, ó. Já tá seco. Agora, nessa parte branca que ficou aqui, eu vou escrever uma frase pra minha namorada, pra minha esposa Carol. Então, ó. Vou escrever aqui, ó. A frase que eu vou escrever pra ela, né? Eu vou presentear no dia dos namorados. Vou escrever o seguinte. Amo você. Ó. Bem tranquilo. Fiz um... Tipo um letrem, né? Uma letra manuscrita. Olha que legal. Aí, ó. Ali eu fiz um ponto de exclamação. Eu fiz um coraçãozinho no final. E ficou assim, galera. Agora, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. A gente vai fechar. E na hora que eu entregar pra Carol, ela vai fazer esse movimento aqui. Quer ver, ó. Ela vai puxar e vai ver a frase, né? A frase que eu fiz. Amo você. Olha que legal. Muito legal, né? Então, galera. O que vocês acharam? Gostaram? Será que a Carol vai gostar? Eu acho que sim, né? Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Você que não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Já chega dando voadora no like, como sempre. É isso aí, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. Feliz dia dos namorados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto